O item 4, processo 48.557.66, 2012-18, proposta de reabertura de audiência pública, número 38 de 2015, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, exclusivamente a respeito da metodologia para aplicação dos critérios objetivos previstos no decreto 8.461 de 2015, ensejadores da extinção da concessão relacionados à apuração da qualidade de serviço. Diretor-relator, doutor André Petone. O decreto 8.461 de 2015 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, de que trata o artigo 7º da Lei nº 12.783, de 2013, e também o artigo 4B da Lei nº 90.74, de 1995. E na 20ª reunião pública ordinária desse colegiado, de 2015, que foi realizada no dia 9 de junho, abrimos a audiência pública 38, por intercâmbio documental, que transcorreu entre 10 de junho e 13 de julho, e no dia 1º de julho realizamos uma sessão presencial. E tudo isso para obter subsídios e informações adicionais, a fim de aprimorar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, com vistas a prorrogar as concessões nos termos do Decreto 8.461 de 2015. E a proposta submetida à audiência pública foi consolidada na nota técnica 175, de 8 de junho, e foi emitida pelas superintendências de concessão de transmissão e distribuição, SCT, ASGT, ASRD, ASFF e SFE, e contemplou as condições da prorrogação prevista no Decreto de eficiência contra a qualidade do serviço, a gestão econômica financeira, racionalidade operacional e econômica e modicidade tarifária, e propôs outros aprimoramentos. O Tribunal de Contas da União, em sessão ordinária realizada no dia 9 de setembro, o Tribunal emitiu o Acórdão nº 2253, no qual decidiu, no âmbito do processo em tela, dentre outros pontos, determinar a ANEL e ao Ministério, em atenção ao que prescreve o artigo 6º da Lei 8.987, e o artigo 7º da Lei 12.783, que mantém os critérios objetivos previstos no Decreto 8.461, ensejadores da exceção da concessão. Ou seja, no decreto, observando o comando do decreto, para os 5 anos, que é o período de transição, a dois critérios objetivos, um relativo aos critérios econômicos e financeiros, outro relativo às questões que diz respeito à qualidade do serviço. E o Tribunal entende que isso não se bastava apenas nos primeiros 5 anos, mas deveria sim ser estendido para os 25 anos remanescentes. E, nesse sentido, fez essa determinação. E, diante dessa determinação, a proposta aqui é abrir uma segunda fase de audiência pública, justamente, submetendo a contestação da sociedade, até pelos prazos que estamos submetidos por apenas 10 dias, de como vai se dar, então, esses critérios objetivos para os 25 anos remanescentes da concessão. E, por intermédio da nota técnica nº 360, de 24 de setembro de 2015, então, as superintendências apresentaram propostas com vista a atender a determinação 9.7.2 do Acordo 2253 do Tribunal de Contas da União, ao relatório. Procuradoria. Bom, como muito bem explanado pelo doutor André, a questão aqui é de regulamentar uma determinação do TCU, que a ANEL entende que merece uma regulamentação. Inclusive, nós vamos entrar com o embargo de declaração nesse ponto aqui, justamente para dizer que esse é um item que nós não vamos repetir exatamente aquilo que está no decreto, que são aqueles critérios lá dos dois anos consecutivos, ou, ao final do quinto ano, avaliar essa questão da gestão econômica financeira e da qualidade do serviço. Então, o entendimento da ANEL é que isso demanda uma regulação e o rito do... Então, por demandar regulação, o rito lá do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, tem que ser seguido. Então, por isso a Procuradoria opina, no sentido de que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, para dar cumprimento à decisão do acordo, do plenário do TCU, o acordo de número 2253, por meio da nota técnica conjunto 360, essas superintendências propuseram a inserção, então, na minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de dispositivos para estabelecer critérios objetivos para a abertura do processo de caducidade das concessões em razão do descumprimento dos indicadores de qualidade e indicadores econômicos e financeiros. A respeito do critério de eficiência referente à qualidade do serviço prestado, o Decreto 8461, de 2015, estabelece que o critério de eficiência para os cinco anos iniciais do contrato deve considerar indicadores que mensurem a duração e a frequência da interrupção do fornecimento, ou seja, indicadores de continuidade. Assim, a SRD propôs que a continuidade do fornecimento seja considerada como a dimensão representativa na qualidade do serviço para o critério objetivo, que ensejará a abertura de processo de caducidade da concessão. Quanto aos parâmetros da eficiência, que são indicadores de continuidade adotados nos respectivos limites e os critérios objetivos de enquadramento da concessionária como inadimplente, por exemplo, a reincidência no descumprimento dos limites, a proposta é que esses sejam estabelecidos de forma objetiva em regulamentação da ANEL. Então, a posição da área técnica é que se adotem os mesmos indicadores, entretanto, eles sejam calibrados de forma objetiva em regulamentação posterior. Isso é o que foi proposto. Tenho ponderações a fazer. Sobre o critério econômico-financeiro, a SFF argumenta que a minuta do termo aditivo, levada à audiência pública, 38, contemplava a necessidade de manutenção dos parâmetros de sustentabilidade por todo o prazo de concessão. Então, o que a SFF pondera é que aquelas fórmulas que vão mesurar a qualidade econômica e financeira da empresa, já na minuta inicial do contrato, já diz, já tem um dispositivo, conforme está lá no parágrafo 2º da subclausão 1ª do anexo 3, que esse limite não vale apenas para os 5 anos, e vale, sim, para todo o contrato. Então, olha o que diz o parágrafo 2º. As inequações são limites que deverão ser alcançados antes dos prazos estabelecidos e mantidos a partir deles. Então, o que pondera a SFF com o que se concorda, que no viés econômico-financeiro, já há o comando também de como aferir de forma objetiva os indicadores. E, nesse contexto, considera-se que a determinação do acordo já se encontrava, então, prevista, assumindo-se a permanência do parágrafo 2º da subclausão 1ª da cláusula 1ª do anexo 3, e a necessidade de ajuste da subclausão 1ª da cláusula 7ª, conforme segue. Que aí o ajuste está sendo promovido, o texto está bem destacado, é que mudar a redação para os seguintes termos, é que o descumprimento por parte da distribuidora dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira definidos neste aditivo contratual implicará em prejuízo de outras ações fiscalizatórias. E, ademais, as minutas de termo aditivo dispõem na subclausão 5ª da cláusula 15ª, que, verificada qualquer das hipóteses de inadimplemento prevista nas normas vigentes e no termo aditivo, a ANEL promoverá a declaração da codicidade da concessão que será precedida de processo administrativo para verificação da infração de falha da distribuidora, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assim como garantida a indenização das parcelas dos investimentos vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados, ou depreciados que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a prestação de serviço público adequado. Da indenização apurada, serão deduzidos os valores das multas devidas e dos danos causados pela distribuidora relativo ao fato motivador da caducidade. E, para aplicação da penalidade, entende-se que deve-se, então, manter, para todo o período de concessão, a condição definida na subclausão 1ª da cláusula 18ª das condições do prorrogação, que diz que o descumprimento de uma dessas condições de prorrogação dispostas no aneco 2 e 3 por 2 anos consecutivos, ou quaisquer das condições ao final do período de 5 anos, acarretará a extinção da concessão, respeitadas as disposições de contrato. Então, no caso da SFF, a proposta é que se mantenha as formas e que a dosagem se mantenha igual a do período inicial, que são 2 anos de descumprimento. Assim, as superintendências recomendam a inclusão de nova subclausula na cláusula 12ª, que é aquela da extinção da concessão, da minuta de termo aditivo ao contrato de concessão, visando atender a determinação do acordo. Então, a subclausula 15ª teria a seguinte redação, que, para o período, a partir do 6º ano civil, subsequente à celebração do contrato, a inadimplência da concessionária decorrente do descumprimento de critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômica e financeira, implicará a abertura de processos de caducidade, respeitadas as disposições desse contrato. E aí vem as duas clausas, uma que diz respeito à SFF e a outra da qualidade. Então, a cláusula 1 diz que a falta de consecução dos parâmetros estabelecidos na subclausula 1ª, da cláusula 1ª do anexo 3, são aqueles parâmetros econômicos e financeiros, por dois anos consecutivos, caracterizará a inadimplência em relação à gestão econômica e financeira. E aqui não há novidade, porque a minuta original, de novo, rememorando, que já foi submetida à audiência pública, estabelece que essas condições econômicas e financeiras, uma vez alcançadas, deve-se se perdurar por todo o contrato. E a proposta que recebo da área técnica, no inciso 2º, que diz respeito à qualidade, diz o seguinte, é que os parâmetros de eficiência e os critérios objetivos para a caracterização da inadimplência com relação à continuidade do fornecimento vão ser estabelecidas em regulamentação da ANEL. E nesse ponto, eu tenho observação a fazer, eu acho que é um ponto muito importante na celebração do contrato, que vai implicar na caducidade, e esse ponto não pode ser remitido à regulamentação futura da ANEL. Até porque o item 8 do acordo do TCU, ele próprio já critica a submissão à edição de regulamento futuro da própria ANEL. E onde a gente justifica, conforme o procurador disse, que estamos impetrando hoje no TCU, embargos declaratórios, onde a gente coloca que os regulamentos, assim, eles já estão, os comandos já estão estabelecidos no contrato de concessão, e o que vai ser feito em regulamento é um mero refinamento. Um exemplo é o caso do impedimento de distribuição de lucros e dividendos, além do que estabelece o Código Civil se descumprir dos parâmetros de qualidade da ECFEC. Essa é a ideia que já está colocada, é o princípio. O que vai ser feito pela ANEL no futuro, e num prazo que a gente está avaliando entre 12 e 18 meses no máximo, é apenas a gradação disso. Agora, esse ponto, ele precisa ser objetivo, precisa estar no contrato, e aqui eu faço reflexão própria. Ou seja, com quanto considere relevante as questões suscitadas pelas superintendências em seu trabalho, entende-se que para atender a determinação do TCU, a redação do inciso 2 se carece de mais objetividade. A gente continua sem a objetividade que o TCU apontou. Logo, apresenta-se redação abaixo para ser submetido à audiência pública. E o que é que eu inovo? Isso aqui também já foi fruto da discussão, de forte discussão com a área técnica sobre as possibilidades de critérios. Teremos 10 dias para refletir isso com a sociedade, porém, a gente tem que fazer um encaminhamento objetivo. E esse encaminhamento objetivo vai na seguinte linha. É que o descumprimento dos limites anuais globais dos indicadores de continuidade coletivo por três anos consecutivos acarretará, conforme a regulação da ANEL, a extinção da concessão e um parágrafo único dizendo que a ANEL estabelecerá os limites de que trata o inciso 2 dessa subcláusula a cada revisão tarifária periódica da distribuidora. O que é que eu pontuo? O TCU pede objetividade nesses critérios. Entretanto, e eu acho que o processo já é autoentendível, não tem como a ANEL estabelecer DEC e FEC ao longo de 25 anos. Até pela evolução tecnológica, o avanço da geração distribuída. Ou seja, é uma tarefa inexecuível e que submete a próprio risco o segmento de distribuição. Então, o que se entende adequado é praticar o rito regulatório da ANEL em cada processo de revisão tarifária, que hoje, de acordo com as novas regras, elas migraram de quatro anos, não é isso? Para cinco anos, o processo de revisão. Então, no processo de revisão, que se sejam estabelecidas as metas de DEC e FEC para os períodos seguintes, ou seja, para os próximos cinco anos. E que a título de implicação de cada cidade, a gente reflete de que nos primeiros cinco anos, a agência precisa dar um sinal mais forte, um sinal econômico e regulatório mais incisivo pelo fato de que essas distribuidoras terão uma concessão renovada e para assim o terem, precisam ter uma qualidade de serviço. Ou seja, elas precisam alcançar a qualidade do serviço desejada para daí sim ter a possibilidade de ter a concessão prorrogada e essa foi toda a lógica que pautou o processo de prorrogação de concessão. Então, daí, no universo de cinco, dos primeiros cinco anos, o sinal tem que ser mais contundente e daí a transgressão se limitar aos dois anos seguidos ou então ao quinto ano e ela não ser observada. Para os demais vinte e cinco anos, os vinte e cinco anos remanescentes, é importante que se tenha um sinal também objetivo, mas esse sinal não precisa ser tão duro quanto o dos primeiros cinco anos, tendo em vista que aquelas condições já foram alcançadas. E fruto de debates também internos na ANEL, a melhor proposta que se chegou para a abertura de audiência pública, então seria que uma vez transgredidos indicadores de qualidade por três anos consecutivos, imediatamente é aberto o processo de cada cidade. É uma matéria que ainda podemos refletir e a gente está encaminhando para a audiência pública. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500005766 2012, dígito 18, voto por reabrir a audiência pública 38 por intercâmbio documental entre 25 de setembro e 5 de outubro, portanto, de amanhã, a ideia é fazer por 10 dias. Essa audiência pública começa amanhã, o décimo dia cai no domingo, que seria dia 4, então a gente faz a audiência até o dia 5 de outubro, até pelos prazos que a gente está submetido para permitir o julgamento desse processo ainda em outubro. E para colher subsídios e informações adicionais exclusivamente a respeito da nova subcláusula incluída na minuta de termo aditivo do contrato para aplicação dos critérios objetivos previstos no decreto 8461 ensejadores da exceção da concessão relacionados à apuração da qualidade do serviço e da gestão econômica financeira nos termos da determinação 972 do acordo 2253-2015 do TCU. Em outras palavras, está sendo reaberta a audiência pública única e exclusivamente para se tratar dos critérios que vão levar a caducidade do sexto ao trigésimo ano. Do ponto de vista econômico-financeiro os critérios são os mesmos do período dos cinco anos tendo em vista que o conceito que está por trás é uma vez alcançada a saúde financeira não vai se admitir que ela seja transgredida e que seja preservada ao longo do contrato e no que diz respeito aos indicadores de qualidade os parâmetros são os mesmos ou seja, é o DECFEC só o DECFEC até por conta de toda aquela discussão que já tivemos são os indicadores que já estão consolidados tem segurança em se apurar esses indicadores e a novidade aqui seria na hora de calibrar então ao invés de dois anos de transgressão será tolerado um ano a mais três anos de transgressão é o voto. Tem discussão? André, eu estou entendendo que com isso aí aquelas determinações que foram definidas pelo TCU foram atendidas ou pelo menos esclarecidas e o que restou apenas seriam esses dois itens aí que você está levando para a audiência pública. Veja, as determinações do TCU elas transcendem um pouco esses dois itens são uma série de determinações boa parte delas já foram incorporadas já incorporou a minuta do contrato e ficam duas pendências uma é essa é a questão de como a gente vai mensurar de forma objetiva o que vai implicar uma vez transgredido esse fator leva a caducidade ao longo do sexto ao trigésimo ano que é o que se propõe então seriam os mesmos critérios dos cinco anos só que com uma outra dosagem de calibração e essa dosagem precisa ser discutida com a sociedade entretanto a gente também está apresentando essa discussão para o TCU e o outro ponto que é o que eu diria de maior magnitude diz respeito a exigência do TCU de que todos os itens que foram submetidos a regulamentação posterior já seja regulamentado previamente a assinatura do contrato tanto é que em função desse item é que eu não recepciono o que me foi proposto pelas unidades organizacionais da ANEL no que diz respeito a objetividade ou seja se ele já está questionando isso eu vou agora introduzir novamente essa história não a gente tem que ser objetivo e dar o sinal concreto só que nesse ponto específico a gente está entrando com embargo de declaração no TCU apresentando uma proposta de que esses itens eles vão ser regulamentados nos próximos 12, 18 meses que como o critério que vai levar a caducidade ou que pode implicar na troca de controle da concessão de acordo com o decreto editado pelo Poder Executivo demora dois anos ou seja se isso vier a ocorrer nesse momento nós já teremos toda a regulamentação vigente e outro ponto que argumentamos é que nós não estamos trazendo nessa regulamentação nenhuma tese nova as teses estão todas colocadas no contrato apenas estaríamos refinando e detalhando o comando regulatório então esses dois pontos precisam ser aceitos pelo plenário do TCU para daí sim a gente dar sequência à assinatura das minutos dos contratos André mais aqui propriamente dito em relação à sugestão de redação eu concordo que a proposta da relatoria ficou mais objetiva do que aquela que veio das superintendências inclusive por trazer o prazo isso é uma definição e por esclarecer que o momento em que se estabelecem os limites é o momento da revisão porque você poderia na redação anterior estar imaginando que haveria um regulamento perene sobre esses limites e a gente não está superando o problema tecnológico de que você tem que rever isso e o momento de rever isso é no momento da revisão em que você estabelece os limites de continuidade inclusive por conjuntos e faz todo o tratamento da concessão eu só fiquei com a dúvida mas acho que ela pode ser dirimida em relação durante a audiência pública porque aqui me parece que é qualquer um dos indicadores por exemplo você pode descumprir o DEC nos dois primeiros anos resolve o DEC mas descumpre o FEC no terceiro não descumpriu três anos seguidos indicadores de qualidade então a redação me parece bem genérica em relação a esse ponto então talvez seja uma oportunidade de verificar se é isso mesmo e se precisa ficar mais claro mas a gente tem aí os dez dias da audiência pública eu também não tenho sugestão de redação acho que está aqui pelo menos para mim me parece que diz isso e ela fala de limites então ela está falando de qualquer um dos dois então descumpriu o DEC um ano o FEC outro DEC outro ano três anos seguidos desejo descumprimento iniciar o procedimento de caducidade Tiago pertinente sua observação se gerou dúvidas para o diretor da ANEL então imagine para o mercado porque a redação não está boa a gente pode aprimorar mas eu vou lhe dar o conceito o que se almeja é o mesmo conceito dos cinco anos é o indicador de qualidade não é três DEC ou três FEC é DEC ou FEC alternado violou a qualidade por três anos consecutivos então leva a caducidade assim como é feito nos cinco anos nos cinco anos também está claro pelo mercado que não é no DEC ou no FEC é a conjunção dos dois esse é o princípio mas vamos refinar já fico alerta para a área técnica para que no fechamento da audiência a gente já tem um texto que não demagem a essa dúvida eu até sugiro que na abertura mesmo se a dúvida surgiu aqui é uma redação bem objetiva para ver o talvez eu botei uma palavra de qualquer dois indicadores se eles saberão olha só para que o descumprimento do limite não é o global no global está subentendido os dois mas se tiver algum ajuste a relação a gente tem que fazer até amanhã a gente não pode prejudicar o prazo de abertura amanhã aí fala de indicadores então a leitura que é qualquer um deles talvez escreva essa palavra de qualquer dos indicadores a gente faz esse ajuste e já leva com essa dirimida essa questão bem eu também queria fazer alguns comentários o primeiro o diretor André já comentou de que claro que o acordo do TCU é bem mais abrangente um conjunto das questões abordadas pelo TCU que está sendo objeto desse embate barco de declaração porque tem alguma dúvida que precisa ser esclarecida e dependendo como o TCU se posiciona ele pode ou não impactar essa cronologia que nós estamos imaginando ou seja o TCU entender que não deve pelo caminho de considerar atendido na medida que a ANEL se compromete com uma determinada agenda daquela história da regulamentação prévia se ele entender que isso dá cumprimento ao acórdão aí tudo bem vida que cego mas se ele entender diferente disso claro que aí todo esse prazo fica prejudicado até porque e o outro ponto que que foi colocado que na minha compreensão eu acho que isso está está dito lá no nosso embargo eu acho de uma maneira muito feliz é que realmente se olhar o processo da forma como ele está instruído e em alguma medida o plenário do TCU modificou legitimamente lá a instrução que foi encaminhada pela área técnica mas fica incompatível lá nós colocamos no embargo isso ou seja lá o pressuposto que foi instruído é que as concessões não deveria ser prorrogada e sim licitada aí faz sentido ter aquela regulamentação prévia porque mitiga um conjunto de risco para os licitantes da outra forma se ela vai ser prorrogada de qualquer forma e é matéria que eu acho que é própria de colocar em regulamento não incorporar no contrato então se vai ser prorrogada é melhor destravar a prorrogação quanto antes e aí essa regulamentação acontecer depois então eu acho que é um argumento muito sólido que a Anel está apresentando que talvez em função do que foi alterado no curso da decisão do TCU talvez isso não tenha ficado no final muito coerente e o outro que é uma alteração também importante mas isso está no próprio decreto Anel não teria prerrogativa de alterar que é aquela questão que no curso do descumprimento daqueles indicadores naqueles cinco anos agora no período da concessão pode então implicar na abertura de um processo de caducidade e no curso desse processo de caducidade poderia haver uma proposta de alteração de controle societário e essa alteração iria interromper ou suspender o processo de caducidade que no meu modo de ver no mérito eu continuo achando que é uma ótima alternativa portanto no mérito eu discordo pessoalmente da posição do TCU mas isso como é uma matéria que está na competência do poder concedente porque ela faz parte do decreto e não da nossa liberdade de fazer o contrato aí cabe ao poder concedente decidir se entra ou não com recurso porque esse no meu modo de ver deveria ser objeto de recurso porque eu acho que é uma mudança na minha maneira de ver com todo respeito para pior eu acho que caducidade da concessão não é solução caducidade da concessão é um problema tá certo então nós fizemos toda uma instrução no esforço de evitar a caducidade mas enfim de novo a liberdade que a ANEL tem nesse item é nenhuma porque isso consta do próprio decreto então claro que tem formas para atenuar isso que vai ser observado e que de alguma maneira podemos eventualmente conviver com essa restrição dessa forma bem aqui André uma dúvida quer dizer eu acho que entendi mas eu só vou explicitar aqui ver se está corretamente compreendido bem na verdade essa ideia de definir os parâmetros de qualidade na revisão não é novidade isso na verdade sempre foi feito assim e continuaríamos não há não há novidade portanto nisso ou seja definição dos limites DEC-FEC ele sempre foi feito dessa forma e a proposta continuaremos fazendo dessa forma é isso? então não tem novidade a novidade aqui é a introdução desse dispositivo que a transgressão de um ou de outro ou de ambos nesse período ele seja o mesmo processo para atender essa determinação do terceiro a diferença é que no caso dos cinco primeiros anos pela motivação que você já colocou o decreto estabeleceu e também nós não temos liberdade de mexer dois anos isso e aqui nos 25 anos subsequentes nós estamos propondo três anos então a diferença é basicamente essa eu acho que aqui está correto quer dizer claro que de novo eu acho que aqui é um talvez um certo exagero porque na minha compreensão também a lei já coloca lá a regra de uma eventual processo de abertura da caducidade e deve ser uma regra uniforme para todas as concessões na verdade não é só para essa que estamos renovando agora todas as já existentes deveria ter um procedimento mas de novo aqui nessa perspectiva aqui é um atendimento talvez de um de uma clareza maior de uma objetividade de um rigor maior que o próprio tribunal apontou e nós estamos incorporando aqui até porque essa prerrogativa o regulador já tem não precisaria do comando mas enfim aqui essa questão nós também estamos incorporando e aí eu acho que o e aqui como disse o diretor é a essência do que está sendo reaberta a audiência eu acho que vale frisar o que ele também já comentou que a reabertura da audiência é tão somente para discutir esse ponto evidente que nós não vamos que a novidade na construção não vamos reabrir toda a audiência pública o que estamos complementando em termos do que já tinha sido discutido na audiência esse item então é vamos dizer assim os interessados em contribuir com a audiência devem focar o que está sendo objeto aqui então de novidade mas só agora outra dúvida essa questão do processo de caducidade que estaria no decreto a possibilidade de transferência de controle permanece o decreto não foi alterado ou isso foi tirado do contrato não o decreto não foi alterado a novidade aí que já foi decidido pelo TCU e conforme o diretor Romeu colocou caberia poder concedente contestar ou não pelo fato de estar no decreto é o time em que é feito essa mudança de controle nos primeiros cinco anos mas me parece que o acordo do TCU fala em alerta não fala em determinação ele está fazendo um controle de legalidade de um decreto ele está sugerindo que o decreto é ilegal isso me parece que é um ato normativo com presunção de ilegalidade e que como qualquer lei ou qualquer decreto pode ser considerado ilegal ou inconstitucional depois aquela cláusula do contrato cairia se assim fosse mas que eu acho que esse controle poderia ser feito pelo judiciário no advento de um caso concreto ou se o decreto for alterado a cláusula sai mas eu concordo com o Romir eu acho que do ponto de vista do mérito é uma inovação muito interessante não vejo a ilegalidade apontada pelo TCU do ponto de vista da análise técnica os argumentos que ele traz serviço adequado nada disso estaria afetado em relação a isso na verdade é exatamente esses princípios que fazem com que a gente sugira não chegar na caducidade é um processo iniciado que pode ser revertido se aparecer um agente novo capaz de superar os obstáculos que o agente atual não conseguia e isso é uma transição muito mais suave do que um evento de caducidade então me parece que no mérito é adequado não tem visto de legalidade obviamente o TCU tem as prerrogativas de fazer isso mas me parece que ele fez um alerta e que um decreto vigino tem presunção de legalidade a cláusula deveria permanecer e aí no caso concreto a gente poderia discutir se ela aplica ou não porque a gente está partindo o pressuposto de que as concessionárias vão cumprir elas têm condições para isso então em havendo a necessidade de caducidade em havendo a solicitação de transferência de controle aí pode ser feita a discussão inclusive por meio judiciário a concessionária pode questionar essa decisão do TCU veja é um caminho mas em reunião que tive com o TCU com o ANEL e com o Ministério de Minas e Megia e com o jurídico de ambas as instituições a conclusão que se chegou é que cabe sim ao TCU estar na competência dele fazer esse controle de legalidade de medida do executivo que é um objeto de decreto não é de lei e que no acordo ele já considera que a medida não é compatível com o artigo 6 da lei 8987 e também não é compatível com o artigo 7 da lei 12783 e que diante desse entendimento o jurídico da ANEL e o jurídico do Ministério concluíram que está no rol de competência do TCU apontar a ilegalidade do decreto do Poder Executivo e que portanto era até uma dúvida que se tinha o Ministério iria necessitar ajustar o decreto iria recorrer a essa discussão e a conclusão o entendimento que se comungou na reunião é de que o dispositivo está no decreto o acordo do TCU afasta o dispositivo por julgá-lo não compatível com a legislação e que portanto ele deixa de ter eficácia esse dispositivo Agora de qualquer forma essa reflexão que o Tiago faz nós não precisamos com o esclarecimento que o André fez que esse assunto evidentemente já foi bem tratado mas assim é uma questão que não vamos decidir agora mas assim certamente no fechamento da audiência na aprovação do modelo final isso ainda tem espaço para avançar nessa reflexão porque não é o objeto do que nós estamos abrindo aqui mas assim eu também tenho algumas dúvidas na mesma direção que o que o Tiago coloca o que eu estou me rendendo mais é porque isso sim faz parte da diretriz do poder executivo cabe a ele decidir se mantém ou não porque nós incorporamos no modelo do contrato dado o comando decreto claro que concordamos com o comando decreto mas assim no limite o poder executivo poderia se assim entender retificar o decreto para retirar essa força comando foi essa dúvida da retificação no limite e aí entendeu-se que não havia essa necessidade em função do comando do acordo de apontar a inconveniência desse dispositivo e que o TCU teria competência para isso no caso do poder de ato do poder executivo que é o decreto do ministério diferente de se fosse em lei mas assim no mérito eu reformo agora no mérito não foi na direção da melhoria não foi na direção oposta mas enfim a gente vai né Tiago poder devoção um pouco mais sobre isso no curso aí da da audiência e depois até no fechamento nós ainda vamos ter que finalmente deliberar todo o processo de audiência que está em aberto na verdade mesmo outra etapa é ok eu não fiz essa análise estratégica não conversei com o ministério então aqui acho que o relator está em condições melhor mas eu fico triste primeiro porque eu acho que da ciência de que não é compatível está ok mas tem vários dispositivos contratuais podem ser declarados ilegais durante a vigência aí não se aplica agora se a gente retirar isso agora mesmo que depois reverta não vai dar mais para aplicar né assim foi dado o comando pelo TCU esse tema não está sendo objeto de audiência pública ele estava na audiência pública original que precedeu a edição do acordo e como ponderou o Romeu ele vai voltar a deliberação de forma efetiva quando dá apreciação da minuta do contrato então tem esse espaço ainda de se conseguir se construir uma sustentação legal razoável para a permanência do dispositivo ele pode permanecer o ato que praticamos aqui hoje nada afeta a permanência ou não desse dispositivo vale só a reflexão em função que começamos a discutir o acordo do TCU ok então em votação com o relator também voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclama então que a direita decidiu por reabrir a audiência pública 38 de 2015 por intercâmbio documental no período de 25 de setembro a 5 de outubro de 2015 para colher subsídios e informações adicionais exclusivamente a respeito da nova subclausia incluída na minuta do termo aditivo ao contrato para aplicação dos critérios objetivos previstos no decreto 8.461 de 2015 seja a 2 da extinção da concessão relacionados a apuração da qualidade do serviço e da gestão econômica financeira nos termos da determinação 9.7.2 do acórdão 2253 2015 TCU próximo item